A recomposição do calendário, né? Essa é uma pergunta que já vem sendo tocada. Qualquer estudo que a gente faça hoje para você remanejar o calendário, ele ainda é incipiente, é prematuro, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar sem as atividades. Se a gente for ficar só 15 dias, talvez a opção entrar pelas férias. Se ficarmos um pouco mais, teremos que estudar um calendário de reposição aos finais de semana. É claro que a equipe do pedagógico da gente está estudando algumas propostas, é claro, com o tempo que for passando, mas ainda não temos algo definitivo, algo que a gente tem que levar também à aprovação do prefeito. O prefeito também tem essa preocupação, porque o calendário não é meu, não é seu, ele é do aluno, né? E a gente tem que ter essa consciência, assim como a alimentação que a gente fornece hoje, através das cestas básicas, são para os alunos. Esse é o reforço também que eu faço à comunidade, não são para os adultos, é para as crianças. É importante dizer, repetindo, que um pai que tenha dois filhos, ele vai levar duas cestas básicas, um pai que tenha três filhos, quatro filhos, ele vai levar a quantidade de cestas básicas necessárias para que a gente mantenha a alimentação da criança durante esse período. A cesta básica vale para 30 dias, e se essa situação continue, o prefeito irá definir a continuidade desse serviço ou não, mas eu acredito que a sensibilidade dele é que a gente não deixe de assistir as nossas crianças da rede municipal de ensino. Se é tratado, isso é um reflete do site.